O de casa, o de casa, santo reis aqui chegou O de casa, o de casa, santo reis aqui chegou Trouxemos nossa mensagem, Deus do céu que nos mandou Trouxemos nossa mensagem, Deus do céu que nos mandou Em Belém nasceu o homem da guia, filho de Maria que mora na cruz Em Belém nasceu o homem da guia, filho de Maria que mora na cruz É Natal, é Natal, é Natal do menino Jesus É Natal, é Natal, é Natal do menino Jesus O Senhor, o dono da casa, Deus nos deu a permissão O Senhor, o dono da casa, Deus nos deu a permissão Pra cantar em sua porta com Jesus no coração Pra cantar em sua porta com Jesus no coração Em Belém nasceu o homem da guia, filho de Maria que mora na cruz Em Belém nasceu o homem da cruz É Natal, é Natal, é Natal do menino Jesus É Natal, é Natal, é Natal do menino Jesus 25 de dezembro nós devemos esperar 25 de dezembro nós devemos esperar Nessa data Nessa data nasceu o Cristo lá em Belém de Judá Nessa data nasceu o Cristo lá em Belém de Judá Em Belém nasceu o homem da guia, filho de Maria que morreu na cruz É Natal, é Natal, é Natal do menino Jesus É Natal, é Natal, é Natal do menino Jesus